Irmãos e irmãs, paz e bem, sintam todos acolhidos vocês que estão aqui presentes na paróquia de Santo Antônio de Lisboa e você que nos assiste pela rede Nazaré de televisão. Jesus é o Messias, filho de Deus, pela natureza divina e filho de Davi, pela descendência real. Ele é o único caminho que leva o homem para a eternidade, restaurando a sua vida, fazendo nascer no seu coração o desejo de alcançar a vida eterna. A nossa fé nos leva hoje, no oitavo dia de nossa trezena, a proclamar a nossa certeza de que Jesus é o Deus conosco. Nossa certeza de salvação. Iniciemos nossa celebração cantando. Amém. 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 Nossa voz vibrante em Tua, oh querido intercessor, Santo Antônio de Lisboa, destino em Teu louvor. Nossa voz vibrante em Tua, oh querido intercessor, Santo Antônio de Lisboa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus da esperança, que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós acolhemos carinhosamente todos vocês que vieram aqui à Capela de Santo Antônio de Lisboa para celebrar a Eucaristia e nesta Eucaristia a Trezena de Santo Antônio. Bem como aqueles que nos assistem através da TV Nazaré para participar também deste momento de fé, do nosso culto filial ao nosso Deus e Senhor. O Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia nos chama a conversão. Reconheçamos ser pecadores e imploremos com confiança a misericórdia do Pai. O Senhor Jesus que nos ouvimos com confiança a misericórdia do Pai. O Senhor Jesus que nos deliberou o Pai. A CIDADE NO BRASIL 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 OUÇAMOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ALIÁS Todos os que quiserem levar Uma vida fervorosa Desde a infância Conheces as sagradas escrituras Elas tem o poder Elas tem o poder de te comunicar A sabedoria Que conduz A salvação Pela fé em Cristo Jesus Toda a escritura É inspirada Por Deus É útil para ensinar Para argumentar Para corrigir E para educar E para educar Na justiça A fim de que O homem de Deus Seja perfeito E qualificado Para toda boa obra Palavra Do Senhor Graças a Deus Os que amam Vossa lei Tem grande paz Os que amam Vossa lei Tem grande paz Tantos são os que me afligem E perseguem Mas eu nunca deixarei Vossa aliança Vossa palavra É fundada na verdade Os vossos justos Julgamentos São eternos Os que amam Vossa lei Tem grande paz Os poderosos Me perseguem Sem motivo Meu coração Porém Só teme A vossa lei Os que amam Vossa lei Tem grande paz E não há nada Que os faça Tropeçar Os que amam Vossa lei Tem grande paz Ó Senhor Ó Senhor De vós espero A salvação Pois eu cumpro Sem cessar Vossos preceitos Serei fiel A vossa lei Vossa aliança Os meus caminhos Estão todos Ante vós Os que amam Os que amam Vossa lei Tem grande paz Os que amam Vossa lei Tem grande paz Com alegria Aclamemos o Santo Evangelho O que o Senhor dirá Ele vai falar Vai falar de paz Pela minha voz E pelas minhas mãos Jesus Cristo vai Vai falar de paz Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus estava Ensinava no templo Dizendo Como é que os mestres da lei Dizem Que o Messias É filho de Davi O próprio Davi Movido pelo Espírito Santo Falou Disse o Senhor Ao seu Senhor Senta-te A minha direita Até que oponha Teus inimigos Debaixo dos teus pés Portanto O próprio Davi Chama o Messias De Senhor Como é que ele pode Então ser Seu filho E uma grande Multidão O escutava Com prazer Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Desde a infância Conhece as escrituras Elas têm o poder De te comunicar A sabedoria Que conduz A salvação Pela fé Em Cristo Jesus Estas são as palavras De Paulo Na carta que ele escreve Ao seu amigo Timóteo No final Da segunda carta De São Paulo Ao Timóteo Encorajando O seu amigo A viver firme E a permanecer firme Nos ideais Por ele Anunciado A permanecer firme No anúncio do Evangelho E ser constante E ser constante Neste anúncio Não temendo As adversidades Da vida Não temendo As perseguições Mas com a força Do Espírito De Deus Que tudo renova Ser fiel Anunciador Do nome De Jesus E das maravilhas E das maravilhas Que esse nome Pode realizar Em todo aquele E aquela Que abre o seu coração Para a mensagem Do Evangelho Paulo Prepara justamente O seu amigo Para a missão Dizendo Que o anúncio Do Evangelho Pode encontrar Terra boa Pessoas que O acolham O anúncio Que ele fizer Mas também O anúncio Do Evangelho Muitas vezes Faz com que Os porta-vozes De Deus Sejam perseguidos E isso era muito comum Nos primeiros Anos do cristianismo Nós sabemos Que a religião Dominante O judaísmo Era tão forte Que muitas vezes Os judeus Se fechavam A novidade Do Evangelho Eles não acreditavam Em Jesus Como Messias Eles não acreditavam Em Jesus Como filho de Deus Como enviado Do Pai Para libertar O povo Da escravidão Do pecado Para libertar O povo Da escravidão Da morte Nós sabemos Que até mesmo Os seguidores De Jesus Esperavam Que ele fosse Um Messias Libertador Político Fosse tirar Os judeus Da opressão Dos romanos Da escravidão Em que eles Se encontravam E é justamente Nesse contexto Que nós podemos Analisar O Evangelho Que hoje Eles foram proclamados Nesta liturgia Os discípulos De Jesus E aqueles Que o escutavam Ainda não Tinham Compreendido Bem Quem era Jesus O que ele Dizia De verdade Em nome de quem Ele estava Anunciando Tudo aquilo E então Eles esperam De Jesus Que fala Bonito Jesus Que diz Coisas Que agradam Os ouvidos E então Eles seguem Este homem Que anuncia Libertação Que anuncia Uma vida nova Esperando também Que este homem Pudesse libertá-los Da escravidão Da opressão Dos romanos Eles não podiam Mais suportar Sendo um povo Devotado a Deus Em ter Que adorar O imperador Ter que pagar Impostos Para César E então Os pequenos grupos Que tentavam Justamente Se rebelar Contra a autoridade Vigente Via justamente Nessas pessoas Uma maneira Também De gritar alto De dizer Que era contra Todo aquele regime Que era imposto A eles Jesus Mais do que O libertador Político Mais do que O Messias Político Que tantos Judeus Esperavam Descendentes De Davi Ele É um libertador Que com a sua libertação Vem dar nova vida Aos seus seguidores Mas os discípulos Irão compreender isso Mais tarde Os discípulos Irão compreender isso Somente depois Que Jesus ressuscita Somente depois Que Jesus envia O Espírito Santo E então Eles são enviados Em missão Pelo mundo todo A batizar E apregar o evangelho A toda criatura O anúncio Do evangelho Meus irmãos e irmãs Vai ser feito Todas as vezes Que os discípulos Do Senhor Assumindo o mandato De Jesus Se esforçarem Plenamente Para a realização Deste anúncio Não temendo As dificuldades Da vida Não temendo As injustiças Mas confiando Na palavra De Deus É aquilo que Paulo diz hoje A Timóteo Tu fortes É ensinado Na palavra Da verdade Tu conheces As escrituras As escrituras Contém a palavra De Deus As escrituras São ensinamentos Permanece Fiel As escrituras Para que A tua fé Seja salda Para que Tu possas Ser fiel No caminho Em que Jesus Te está Conduzindo Então meus irmãos E minhas irmãs É também Nos dirigida Hoje para nós Estas palavras Nós temos Que permanecer Saldos na fé Firmes Na esperança De que o Senhor Está conosco E o anúncio Do evangelho Que nós hoje Fazemos Devemos fazê-lo Com convicção Porque temos fé Porque acreditamos Que o Espírito Santo Move em nós E nos suscita Sempre A anunciar A palavra Da verdade Mesmo diante Das dificuldades Que nós encontramos No nosso dia a dia Mesmo diante Das perseguições Que muitas vezes Nós sofremos Nós temos Que ser Fervorosos Anunciadores Da palavra De Deus Que liberta E salva Sendo de fato Discípulos Do Senhor Ressuscitado Talvez hoje Nós sintamos Menos Essas perseguições A igreja Hoje Anuncia O evangelho Anuncia O evangelho De Jesus Cristo A todas as pessoas Encontra O seu lugar No meio Da sociedade Tenha liberdade Para anunciar O evangelho Em nome de Jesus Nós temos Que pensar Também Em tantos Irmãos Nossos Que não Têm o mesmo Privilegio Que nós Temos De viver Em uma sociedade Onde a religião Católica Onde o cristianismo É permitido E o anúncio Do evangelho Pode ser feito A partir dos nossos Atos A partir do nosso Modo de ser Nós temos que pensar Nos cristãos Que vivem Muitas vezes A sua fé Na negligência Vivem Muitas vezes A sua fé No martírio Vivem Muitas vezes A sua fé Tendo a certeza De que o Senhor Permanece Neles E que por isso Eles podem Dar testemunho Da verdade Então meus irmãos E minhas irmãs Que esses exemplos Sejam para nós Motivo de coragem Motivo de coragem Para nós Não esmorecermos Na nossa fé E no nosso Seguimento De Jesus Cristo Para nós Não nos acomodarmos Na fé Mas o Espírito De Deus Que move Todas as coisas Deve fazer Com que a nossa fé Seja dinâmica Deve nos colocar A caminho Deve nos colocar A disposição Para anunciar O Evangelho De Jesus Assumamos Portanto Caríssimos Irmãos e irmãs A nossa missão Façamos Que o Evangelho De Jesus Possa ecoar Ainda hoje A partir Das nossas Realidades Lá onde Nós desempenhamos As nossas funções Ali Nós somos Chamados A sermos Instrumentos Da graça E do amor De Deus Que o Senhor Jesus Nos ensine Então A sermos Fieis Seguidores Da palavra Para que Impuídos Desta palavra Nós sejamos Também Anunciadores Eficazes Desta mesma palavra Que liberta E salva Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Fiquemos de pé Com confiança Apresentemos A Deus Os nossos Pedidos Ouvi Senhor Ouvir Senhor O clamor Do vosso povo Ouvi Senhor O clamor Do vosso povo Jesus Iluminai a vossa igreja Para que nunca esqueça De que Deus A quer voltada Para os pobres E oprimidos Se mantendo firme Nos projetos Do vosso reino Nós vos pedimos Ouvi Senhor O clamor Do vosso povo Jesus Olhai por todos nós Aqui reunidos Nesta trezena Para que saibamos Realmente Vos reconhecer Como Messias Filho de Deus E nosso único Salvador Nós vos pedimos Ouvi Senhor O clamor Do vosso povo Jesus Fortalecei Todos os missionários Que dedicam Suas vidas Ao anúncio De vossa palavra Para que sejam Perseverantes Nessa missão Que vos confiaste Nós vos pedimos Ouvi Senhor O clamor Do vosso povo Jesus Por intercessão De Santo Antônio Iluminai Todos os leigos Engajados Em nossa comunidade Paroquial Para que possam Ser sinal De unidade Entre si Entre as equipes De serviço Pastorais E movimentos Nós vos pedimos Ouvi Senhor O clamor Do vosso povo Tudo isso Vos pedimos Ó Pai Por Cristo Nosso Senhor Amém Canto de número 134 Na página 36 Do vosso povo Do vosso povo Do vosso povo De mãos estendidas, oferta, porque de graça recebemos. De mãos estendidas, oferta, porque de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louco, que é serviço, o sol que é também na estrela, nós formamos duas em mãos. O dia que nos traz o pão, é a noite que nos dá repouso, afeta-nos ao Senhor. O louvor da criação de mãos estendidas, oferta, porque de graça, de mãos estendidas. O que de graça recebemos. Nossa vida tão inteira, ofertamos ao Senhor. Como prova de amizade, como prova de amor. Com o vinho e com o pão, ofertamos ao Senhor. Essa vida toda inteira, o louvor da criação de mãos estendidas. Com o vinho e com o pão, é a noite que nos dá repouso, afeta, porque de graça recebemos. O vinho e com o pão, é a noite que nos dá repouso, afeta, porque de graça, de graça, de graça. O vinho e com o pão, é a noite que nos dá repouso, afeta, porque de graça, 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 de graça. Porque de graça, de mãos estendida, porque de graça receber. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Confiados, ó Deus, no Vosso amor de Pai, acorremos ao altar com nossas oferendas. Dá-nos, por Vossa graça, ser purificados pela Eucaristia que celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a Vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa vontade e reunir um povo santo em Vosso louvor, estendei os braços na hora da Sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram Vossa grandeza e os santos proclamam Vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos a Seus louvores, cantando a uma só voz. Amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Amém. 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição No vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Bento Com o nosso Bispo Alberto Seu Bispo Auxiliar Teodoro E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Dizem, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Ondeio de Deus, que tiraste o pecado do mundo, Ondeio de Deus, que tiraste o pecado do mundo, Ondeio de Deus, que tiraste o pecado do mundo, Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas, dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, governai pelo vosso Espírito, aos que nutricam o corpo e o sangue do vosso Filho. Dai-nos proclamar nossa fé, não somente em palavras, mas também na verdade de nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Leitura dos milagres de Santo Antônio. Banho de água fervente. Uma família de camponeses insistia muito para que o santo os honrasse com uma visita. Antônio aceitou o convite e ficou também para tomar a refeição junto com eles. Os camponeses ficaram radiantes. Durante o almoço, em vez de comer, ouviam embevecidos o hóspede que lhes falava da misericórdia de Deus. Subitamente, ouviu-se um grito lancinante. A filha caçula, burlando a atenção dos pais, havia se esgueirado até a cozinha e, curiosa, esticou o bracinho até a panela que estava no fogão. A água fervente derramou-se sobre ela. A pequena, com um grito, caiu no chão, semi-morta. O pranto dos pais transformou-se em lágrimas de felicidade quando Frei Antônio recolheu a menina e, embalando-a docemente, colocou-a no colo da mãe, linda e vivaz como antes. Apenas alguns poucos sinais de leves queimaduras no corpo da pequena testemunhavam o grave acidente. Passamos o ato de consagração a Santo Antônio de Lisboa, a ti, ó amado Santo Antônio de Lisboa, cujos braços acolheram o próprio menino Jesus. Eu me consagro, colocando-me sobre a tua poderosa proteção. Vela sobre meus bens e toda a minha vida, pois creio firmemente que nenhum mal me atingirá enquanto rogares a Deus por mim. Protege-me, ó glorioso Santo Antônio de Lisboa. Sejas o meu permanente intercessor junto a Jesus, a quem tanto amaste. Que ele aumente a minha fé, não me deixe cair em tentação e me livre de todo o mal. Consegue-me a graça de viver piedosamente e santamente morrer. Amém. Se coragem te procura, vem perdida a Santo Antônio. Se coragem te procura, vem perdida a Santo Antônio de Lisboa. Se coragem te procura, vem perdida a Santo Antônio de Lisboa. Amém. 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 Rogai por nós, Santo Antônio de Lisboa, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que deixe Santo Antônio de Lisboa ao vosso povo, como ensino e pregador e intercessor em todas as necessidades. Fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração pela paróquia. Senhor, pela intercessão de Santo Antônio de Lisboa. Nós te pedimos pela nossa família paroquial, que sejamos solidários uns com os outros. Que ninguém fique alheio aos momentos de cansaço e desânimo dos demais. Que nossas discussões não nos dividam, mas nos unam na busca da verdade e do bem. Que sejamos disponíveis e sensíveis aos desejos dos outros. E que haja entre nós o Espírito de partilha. E estará começando o caminho que nos levará ao céu, onde participaremos do banquete eterno, da fraternidade universal perfeita. Amém. 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 bênção de imagens e outros objetos de piedade a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra bendito sois Senhor, fonte e origem de toda bênção pois vos alegrás com vigor da piedade dos fiéis permanecei ao lado deles e dignai-vos abençoar e santificar estas imagens e outros objetos a vós apresentados a fim de que possam ser usados para o conforto a saúde e o aumento da fé de vossos filhos e filhas e concedê-los percorrer sem obstáculos a vida presente e alcançar a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Santo Antônio rogai por nós Vem teceria a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós Interceder a Deus por nós A justiça e a esperança Santo Antônio rogai por nós Interceder a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós Interceder a Deus por nós Más tristeza e servo da vontade Pela igreja peregrana Pelos jovens namorados Pelos bares enfeitados Santo Antônio Amém. 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 Alves, Maria Jesuína Nogueira, Wilson da Silva Tavares, Neuza, Maria Cardoso Moraes, Maria Lúcia Garcia de Limas, Emílio Rebelo, Murilo Cardoso, Henrique Neto, Maria Missé Ribeiro, Cláudio de Jesus Sá e Miguel da Silva. Vamos dar o parabéns, vem aqui por favor. Parabéns pra você Muitas felicidades Jesus Nós também queremos agradecer o Colégio Olimpos, que hoje veio conosco participar desta trezeana de Santo Antônio, Que conosco também ajuda a fazer com que esta festa possa acontecer. Muito obrigado e Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Aide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.